Uma dica bem legal para você aprender a fazer rosa rápida. Eu tenho várias lives, vários motivos de rosa, inclusive amanhã vou estar fazendo mais uma live no Instagram, que é a continuação do arranjo de rosa. Qual que é a dica? Você tem o risco, não tem? Pegue uma rosa, que você tenha o risco, e acompanhe a live. A live fica gravada, então você vai olhar o vídeo depois, você vai parar sua live, vai pintar junto comigo, você pode parar, pode voltar, quantas vezes você quiser. Essa é a vantagem do online. E é maravilhoso, porque você vai escolher seu tempo, quando você puder pintar, quantas vezes você quer parar, quantas vezes você necessita voltar, você faz no seu tempo. Então é muito fácil, eu digo, quando é fácil aprender a pintar rosas, é porque é fácil. Porque se você fizer o vídeo, fizer a pintura junto comigo, é muito melhor do que se eu estivesse presencial com você. Porque você pode repetir muitas vezes, e muitas vezes quando eu estou no presencial, a pessoa esquece do que falou, vai embora, vai para casa e não lembra. No online não, você pode voltar, ir, quantas vezes você quiser, faça o teste.